Salve pro BeatFellas Salve pro BeatFellas Salve pro BeatFellas Muito barulho para Magno Chega pra cá mano Magno Barulho pra Magno gente Que isso Maluca é brabo também Só por Deus Tudo certo? Preparado? Beleza Gente, manda aquela energia 1, 2, 3 Beat Box Nacional, certo? 1, 2, 3 Beat Box Nacional Beijo pra geral Eu não sei mais Para onde ir Só sei que no final Mal Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu não sei mais Mas Para onde ir Só sei que no final Mal Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu... ... Eu vou conseguir Eu não sei mais Para onde ir Só sei que no final Eu vou conseguir Eu vou conseguir Boa sorte pra geral aí que vai vir Excelente, mais barulho pra Magno por favor Excelente, excelente, excelente